Presidente Mujica, eu sou Mariana Serafini do Portal Vermelho. O que eu quero saber é que com relação à crise política vivida no Brasil, ela também atinge outros países da América Latina. Como que esses projetos populares que se desenvolveram nessa última década podem se reinventar para vencer essa contra-ofensiva que a gente está vivendo e avançar nas conquistas sociais? Eu acho que os partidos progressistas devem profundizar a sua democracia, ser menos piramidais e muito mais horizontais. Agora é possível com esses aparatos. Tomar decisões que os companheiros do partido entiendam, respalden ou não respalden. Creo que os partidos são insustituíveis, têm defeitos porque defeitos os homens temos, mas de alguns homens estamos fritos. A história a fazem correntes. E não a fazem... E não a fazem... E não a fazem... Individuos fenomenais. Não, a fazem correntes. Pode haver individuos que interpreten e que representen em um momento da história uma corrente fenomenal. Mas sem a fila india que compõe a história não se muda a realidade. Por isso, eu faço votos por os partidos, reconociendo todos os defeitos que têm. Mas tem que lutar. Porque senão, ficamos em manos do homem fenomenal. O invento que pode ser uma cadena periodística que te saca um tipo de alça porque é um cantor. Acaba de sair um cantor por aí de... Estão em um país de Centro-América por estar tão desativado do sistema político que não tem que sair um cantor. amanhã pode ser um futebolista ou pode ser um mogo. Não importa. Não, companheiros. A direita utiliza... com muitos benefícios os errores que nós temos cometido. Mas o fez um momento histórico e neste resumo. onde a conjuntura econômica estava a favor para generar inconformidade. E a mais inconforme é parte da classe média que emergiu e que não sabe por que emergiu. Foi o Espírito Santo, foi... que sei eu. Não se dá conta que foram as políticas que mal que bem se levaram adelante obrigando ao reparto social. Não esperam a história da gratidão. Igual não está mal. Não foi perdido. Que a gente vive um pouco melhor do que vivia não está mal. Aunque não entenda. Aunque não nos agradeça. Não se fez para que nos lambieran a mão. E não se fez porque havia que fazer. E... finalmente... já vai a passar isto. Sempre que lloviu, parou. Eu estive três ou quatro vezes preso. Dois me escapé e volví a caer. Que les quero transmitir? Há que tener o coragem de volver a empezar. Sempre. Aprender de los errores. Pero e se volver a empezar que significa? Aprender de los errores. Tratar de hacerlo mejor. E perseverar. Os únicos derrotados son os que baixan os braços. que não se triunfam. E saber que o triunfo é relativo. É um avanço. E sembrar. Para que quando nos vayamos de esta vida haia outros que levanten as viejas banderas de las dúvidas perdidas. Por isso partido, sentido colectivo, sentido de siembra e humildade estratégica. Hemos recebido muito, companheiros. Os antepasados nossos nos han dado muchísimo. Algo le temos que deixar a los que vengan. E de passo, nada mais ni nada menos que darle contenido em nossa vida. Sino que somos consumidores de supermercados, pagadores de tarjetas, laburantes que tínen que perderse 3, 4 horas todos os dias para ir a laburar e formar e formar e formar na tasa de acumulación de capitalismo. E compre este e compre o outro e compre o outro e compre o outro e viva pagando a cuenta e quando querés acordar sos un viejo romático e te pelaste. Pá! No, hay que tener una causa. para vivir e a causa é preocuparse por a suerte de os demas. Preocuparse un pouco por a suerte de os demas. Bancar as derrotas e que non se nos suban os barretines en os momentos de triunfo. Porque todo, derrota e triunfo, son pasajeros. grazie. Aplausos. 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 Aplausos.